Olá, meninas! Me chamo Biene Leão, atuo na área de Dermatologia Estética e estou aqui hoje no estúdio da Beleza na Web para mostrar para vocês um pouquinho sobre os principais cuidados com a pele dos 20, 30, 40, 50 anos em diante. Antes de mais nada, eu queria contar para vocês sobre a importância de cuidar da pele independente da idade. Quanto mais cedo a gente cuidar dessa pele, menos efeitos futuros a gente vai ter. Não deixe de assistir todo o vídeo para aprender os principais cuidados que a gente tem que ter com a nossa pele e aproveite para se inscrever no canal da Beleza na Web do YouTube que você vai adorar as diquinhas que a gente tem separado para vocês lá. A pele de 20 anos é uma pele mais firme, uma pele mais rica em colágeno, uma pele com tendência maior à oleosidade. Então, existem alguns aspectos que a gente já tem que atentar um pouco mais. Às vezes, muitas pessoas não sabem da importância de retirar bem a maquiagem ao dormir, mas a gente precisa de uma pele limpa, uma pele que consiga respirar melhor, até mesmo para os ingredientes dos principais cosméticos conseguirem penetrar e dar um melhor resultado. Existem alguns procedimentos que são mais habituais, uma pele mais jovem. Não somente peeling, mas principalmente uma limpeza adequada. A gente usa mão de bastante limpeza de pele, que são peles mais oleosas, para evitar comedões, cravos e deixar aquela pele com aspecto mais saudável. A gente sabe que existe uma diferença grande entre os 20 e os 30. É nessa idade que começam a aparecer os primeiros sinais, como ruguinhas, marcas de expressões e até mesmo algumas manchinhas indesejadas. É importante saber que nessa faixa etária a gente começa a introduzir os cosméticos com efeito anti-idade. Está super na moda e super divulgado a vitamina C nos principais cosméticos. E a gente fala o quê? A gente fala que a vitamina C é super importante porque, além de aumentar o efeito da fotoproteção, ele também se lia no efeito antioxidante, evitando um envelhecimento precoce dessa pele, assim como tem um efeito clareador. Aos 30 anos já existe sim procura no consultório dos pacientes com algumas marquinhas e ruguinhas de expressão indesejadas. Eu acho que não existe uma idade correta para a introdução desses tratamentos. O que existe, eu acho, é a queixa do paciente. Existem peles de 30 anos que são mais envelhecidas do que pele em faixa etária maior. E alguns procedimentos hoje estão super procurados, como introdução de toxina botulínica, alguns preenchedores como ácido hialurônico para essa faixa etária. A partir dos 40 anos o cuidado tem que ser redobrado. A gente observa que vai tendo variações hormonais, então a pele vai sentindo os efeitos dessa variação. É uma pele com menor quantidade de colágeno, uma pele que ela já perde um pouco mais do vício, uma pele que tem uma capacidade menor de retenção dessa água. A gente tem que fazer uso de alguns aliados, como cremes com maior poder hidratante, já cremes anti-idades, com alguns ativos que a gente vai dar, o que a gente vai perdendo no dia a dia. Então a gente tem que atentar os principais ingredientes desses cosméticos. A presença de demai, a presença de neuropeptídeos, de ácido hialurônico. Não importa a idade, a gente tem que manter uma dieta rica em nutrientes, mas principalmente os 40 anos a gente abusar da proteína, frutas, leguminosas, cereais. Todos esses ingredientes que vão dar um efeito mais antioxidante e vão diminuir a potencialidade desse radical livre que termina dando o envelhecimento precoce da pele. A gente vai dar um exemplo de comida que todo mundo gosta, que está super na moda, que é o salmão, rico em proteína, rico em ômega 3, que tem um alto poder antioxidante. No consultório a gente tem bastante procura após os 40 anos, não só para ruguinhas de expressão e para as manchas, mas também com efeito de vício e maior qualidade da pele e até mesmo a perda de definição de contorno. Então a gente termina recorrendo a lasers, luz pulsada, como laser fracionado de Herbium, laser fracionado de CO2, aparelhos de radiofrequência, infravermelho, todos esses aparelhos que vão estimular a neocalagenase. Ou seja, a gente vai fazer com que o seu corpo produza mais colágeno e deixe um aspecto mais firme e mais bonito. Depois dos 50, 60 anos, os cuidados são praticamente os mesmos, só que a gente tem que atentar que o cuidado tem que ser redobrado, ingerindo uma quantidade maior de líquido, mantendo hábitos saudáveis e praticando um ritual de beleza diário com maior regularidade. Introduzindo um cosmético com um efeito maior anti-idade e principalmente mantendo uma hidratação legal dessa pele. É super importante você procurar um profissional da sua confiança e ver o que é que ele indica melhor pra sua pele. Então agora eu convido vocês a acessarem o canal da Beleza da Web no YouTube, deixarem seus comentários, suas dúvidas, dicas e até mesmo sugestões. A gente vai adorar receber o seu feedback. Um beijo bem grande e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho